E aí, brothers, tudo bem com vocês? Aqui quem fala é o Luiz, estamos aqui hoje trazendo dois games aí que estão grátis, tá? Então eu vou estar mostrando a vocês, um é na goji.com e um na Epic Games, mano. Na Epic o jogo está grátis, acho que de duas em duas semanas tem jogo grátis, se não me engano. E aqui na goji de vez em quando também tem games grátis. Se você quiser esse conteúdo que eu trago, esse conteúdo aqui no canal, deixa nos comentários aí. Que aí, se sim ou se não, se vocês querem que eu continue trazendo jogos grátis aqui, pra vocês estarem pegando também. Isso aí vai estar nos ajudando aí a ver se a gente vai continuar nesse tipo de conteúdo de conseguir coisas grátis ou não. Jogos e outros itens grátis. Então, vamos aqui na goji primeiro. Eu não tenho ele baixado, então eu estou aqui no site mesmo. Então, o jeito que eu encontrei foi aqui em loja, tá? Você vai vir aqui em loja. E depois aqui você vai vir em itens grátis. Cadê? Aqui, ó. Grátis com desconto. Ou free, né? Depois, eu selecionei aqui, eu seleciono um jogo, tá? Eu não sei onde é que está esta parte aqui. Então, eu vou botar um item no carrinho. Vou lá pra fazer o checkout, tá? Foi assim que eu achei esta parada aqui. Ó, eu vou vir aqui em more, ó. Em mais. Se esquece aquilo ali, se quiser remover, pode remover. Tá? E clica em mais aqui, ó. Foi assim que eu achei esse Summer Fashion. Não sei se tem que clicar aqui na goji. Pode ser por aqui também, não sei. Tá? Então, aqui você vai vir no item Peg Grátis, mano. Aqui embaixo, neste aqui, ó. Obduction, ó. Tem 11 e 23 horas para pegar ainda. Então, pegue de graça. A gente já vai pegar o nosso. Ó, sucesso. Obdico que não aparecerá em sua conta em breve. Não deixe de avisar seus amigos. Beleza? Provavelmente já esteja em... Já esteja... Ele já esteja em nossa conta. Aqui vamos ver que os jogos. Se eu não me engano, já está. Porque eu tinha 55 games aqui. E está aqui, Obduction. Já está na nossa conta, mano. Tá? Este aqui é o primeiro game aqui deste vídeo. Eu tenho alguns aí. Se você quiser nos adicionar aí, ó. Está ali o nomezinho ali, ó. Luiz Jardim. Nagogi. E aqui eu vou agora na Epic. Ó, eu vou... Na Epic aqui você tem que vir em loja, tá? Vou botar aqui. Aqui é a biblioteca. Você vai clicar em loja. E vai vir aqui, ó. Sit of Brass. Receba o jogo grátis para jogar a cada semana. Não sei se é toda semana ou é de duas em duas. Ó, aqui está... Este aqui vai estar em breve, ó. Então este aqui é até 6 de junho. Este aqui é a partir de 6 de junho. Então está toda semana agora mesmo. De 6 a 13. Então, beleza. Toda semana tem um jogo grátis, mano. Então vamos embora aqui. Clica em pegar o jogo grátis. Aqui vai ser para você pagar, né? Seria para você pagar. Mas como está grátis, a gente vai clicar nele só. Para a gente ir lá para o carrinho. Ó, carregando o seu pedido. Aqui embaixo você vai finalizando o pedido. Clicando nesse botãozinho verde aqui. Fazer o pedido, mano. Então confirmando. E já está na nossa conta. Muito obrigado. Então aqui na biblioteca já vai estar o nosso game City of Brass aqui para instalar, mano. Então todos os games eu estou pegando aqui, né? Todos os games que estão grátis. Eu peguei todos aí. Que saiu até hoje. Na Epic. Aqui na Epic Games. O nosso nick é Brothers Gamers. Se der eu vou mudar depois para Luiz também. Luiz Jardim. Eu botei Brothers porque era do canal que eu criei. Mas eu vou trocar aí para Luiz Jardim. Vai ficar tudo padrão no Luiz Jardim. Então esse aí foi o videozinho de hoje. O game City of Brass. E o gamezinho lá da Goji Obduction. Então muito obrigado a todo mundo que assistiu. Eu vou ficando por aqui. Até a próxima com mais um vídeo aqui no canal. É isso aí. Valeu!